Quem não gosta do Gabigol é porque admira ele, porque queria ter ele no seu time, tipo, o palmeirense não gosta do Gabigol, tem raiva do Gabigol e tal, agora se o Gabigol jogasse no Palmeiras, meu amigo, se o Gabigol tem qualquer time, cara, porque é um jogador, como você já falou, decisivo, é um jogador que, além da parte literal, ele veste a camisa do time de, pô, de representar mesmo, de bater no peito, falar, pô, somengão, não sei o que, parece até um torcedor vestindo a camisa, Tem esse sangue que o torcedor pede, cara, é o holofote, ele chama atenção, seja pelo corte de cabelo dele, seja pelas declarações, seja pelas comemorações, e, cara, acho que, tipo, esses personagens, a gente sempre reclama que não tem, né, que falta, não sei o que, e aí quando surge, pô, geral fica, eu gosto pra caramba, vem do Gabigol muito nesse sentido de, cara, ele é um personagem que eu gosto de ter no futebol brasileiro Obrigado.